Hoje recebemos a presidente da Comissão Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo daqui da subsessão, doutora Rosângela Novaes. Nós vamos conversar um pouco sobre a questão de homofobia, né, no caso do massacre em Orlando, né. Doutora, como é que a senhora analisa esse fato? Realmente teve uma motivação homofóbica? Foi um ato fomentado por ideias extremistas? Então, Nath, esse foi um caso de homofobia. Foi direcionado para a população LGBT. Foi justamente depois de, como o pai do rapaz diz, ele ter visto um casal gay se beijando. E isso tudo é fruto também da educação, né. É fruto da falta de respeito que as pessoas têm pelas diferenças, porque ninguém é obrigado a ser igual. E como é que a senhora vê, que a senhora mesmo explicou, que de acordo com o depoimento do atirador, né, o rapaz se injuriou após ver dois homens se beijando, né. Como é que a senhora vê esse comportamento? Tanto por parte, a reação por parte da sociedade, como também pela população LGBT? Com esse tipo de comportamento, ele agora, ele tem que ser acostumado, as pessoas têm que se acostumar a ver. É como é no caso do racismo. Muitas pessoas criticam quando vê uma branca com um negro, de mãos dadas, se beijando. Mas tem que se acostumar. Essa é a escolha. É a escolha deles. Escolheram o que é junto. No caso de gays, da população LGBT, eles nem escolheram ser gays. Eles se encontram, se acharam, se descobriram nessa condição de homossexuais. Homossexuais, bissexuais. Então, é um problema de evolução social. As pessoas têm que aprender a respeitar as diferenças, as outras como elas são. E as pessoas também falam muito, usam o termo que é uma opção. E, na verdade, não é esse o termo correto, né. É, porque ninguém opta, ninguém escolhe ser homossexual, heterossexual ou bissexual. As pessoas, elas se descobrem nessa condição. Na condição de homossexual, de bissexual, de hétero. Mas ninguém escolhe ser. Ninguém. Não existe uma escolha. É orientação sexual. É aquela atração, é o desejo de estar com aquela pessoa. É o quem eu amo. Eu amo aquelas pessoas do mesmo sexo. Então, sou homossexual. Amo pessoas de sexo diferente, oposto ao meu. Então, heterossexual. Ou aquelas pessoas que amam, tanto pessoas do mesmo sexo, quanto do sexo oposto, que são os bissexuais. O Brasil, né, lidera o ranking mundial de assassinatos a homossexuais, né. Como é que se inicia essa construção do preconceito? O preconceito nasce em casa, né. Ele nasce em casa e ele vai, depois, vai se aperfeiçoando quando ele vai pra escola. Continua ali. E também no mercado de trabalho. Então, o que precisava era entrar nas escolas, essa entrada pra ensinar a criança a respeitar as diferenças, né. Viver de acordo com normas de cidadania, né. Até porque também tem muitos casos de pais homossexuais. Então, de repente, falta... A senhora acha que as escolas estão preparadas? Falta algum tipo de preparo pra saber lidar com esse assunto, com as crianças desde cedo? Também. Eu acho que as escolas precisam se preparar. É uma questão de evolução. A gente tem que acompanhar a evolução da sociedade. Se a sociedade está aceitando... Antigamente, podia ter mulher desquitada, também sofria preconceito. Depois, divorciada, sofria preconceito. Sempre sofreu. A mulher e o negro sempre sofreram preconceito. Tanto que muita coisa vem do movimento feminista. E elas começaram a lutar. E hoje, a população LGBT também está lutando, inspirada no movimento feminista. Essa questão das escolas, assim, a comissão, tem algum projeto que pretende levar essa orientação para as crianças nas escolas? Esse é um dos projetos. Levar a informação para começar a derrubar o preconceito. Porque é só o esclarecimento, só o conhecimento é que consegue derrubar. Em termos de leis, como é que estão as garantias da população LGBT? Nenhuma. Não temos leis. Eles não têm leis. A única lei que existe, que menciona, assim, que a família que reconhece a família homoafetiva é a Lei Maria da Penha, que é uma lei de violência doméstica. E ela protege a mulher independente da sua orientação sexual. Então, dentro de um lar, ela vê que existe uma família homoafetiva. Então, é a única que reconhece. E a Constituição Federal. De resto, nós só temos, são normas infralegais. Nós temos provimentos, nós temos resoluções, nós temos súmulas, mais portarias, mais lei, não temos nenhuma. Até, eu tenho, no ano de 2013, teve um estudo do Ministério da Justiça, que ele detectou 97 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. Tinha 12, 13 no Senado Federal e o restante na Câmara dos Deputados. Nenhum vínculo, nenhum vai, não vai para a pauta, está tudo preparado para ir para julgamento, não vão. Inclusive, o da Marta Suplicy, que vem desde 1995, quando ela queria instituir a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E, até hoje, ele está lá para ser votado. Nós já temos casamento, união estável, casamento, tudo por decisão judicial. Nenhuma lei. Registro também de filhos? Sim, agora já temos registro de filhos de casais, casais homossexuais e até multiparentalidade, né? No caso que nós tivemos aqui, de duas mães e um pai. E isso, o CNJ já editou, também já baixou o provimento da dupla paternidade ou maternidade. Mas é só com decisões judiciais e normas infralegais. Não temos lei. Recentemente, a OAB autorizou que transexuais, travestis, usassem o nome social na carteira, né? Como é que a senhora vê isso? É um avanço, né? Já que é uma decisão de uma entidade tão forte quanto a OAB. É um avanço no exemplo, né? É um exemplo de cidadania. O nome social, aqui em Santos nós já temos lei do nome social. Ele é o nome pelo qual a travesti ou transexual, ela se reconhece. Então, é aquele nome, é um nome assim, é o tratamento que ela quer ter, porque não é uma mudança do nome civil. Ninguém está mudando a identidade. Seria como ela quer ser chamada, como ela se reconhece. Porque chegar num atendimento, por exemplo, um ambulatório, um atendimento médico, aquela figura toda feminina, toda delicada. De repente, chama João, é constrangedor, colocava sempre em situação vexatória. Então, pra que isso? O uso do nome social só representa isso, não é mudança de identidade. Aí já é um outro problema. Em razão desse caso de Orlando, foi feita uma nota de repúdio, né? Com apoio de várias subseções. Fala um pouco sobre isso. É, em várias, assim, 20 seccionais, em mais de 30 subseções, assinaram uma nota de repúdio. Repudiando todos esses atos, né? Esse massacre, esse discurso de ódio, de intolerância. E se unindo contra as comissões, se unindo pra que esse tipo de ato não venha pra cá. Indignados, né? Então, é uma luta que a gente tem todo dia contra o preconceito. Pra tentar mudar, dizer que nós não concordamos com isso e respeitamos a individualidade, a sexualidade das pessoas. Você não precisa ser homossexual pra defender homossexual. Você não precisa ser bandido pra defender bandido. Você tá defendendo pessoas, né? Direitos das pessoas, principalmente direitos. Acho que isso também tem que partir também, cada um nessa sociedade fizer sua parte. Cada um, a gente vai estar, cada um, vamos estar vivendo até num ambiente melhor de um aceitar o outro. E até evitando casos como esse mesmo que aconteceu em Orlando. É, porque a homofobia precisa de lei. Precisa de lei criminalizando, porque você vê, o caso do racismo melhorou muito, desde que criminalizaram a conduta. Mas não é só criminalizar, nós precisamos também de educação. A educação é fundamental. O povo tem que se educar nesse sentido, de respeitar as diferenças. Voltando à parte de leis, doutora, São Paulo já tem uma lei de combate à homofobia. Sim. São Paulo é um estado pioneiro no combate à homofobia. Ele tem uma lei, é a número 10.948, de 2001. Portanto, vai fazer 15 anos nessa lei. E ela pune a conduta discriminatória em razão de orientação sexual e identidade de gênero. Pune como? Desde a advertência, passando por multa. E em casos de estabelecimentos comerciais, ela pode chegar à cassação. Então, ela pune a pessoa física, a pessoa jurídica e também o funcionário público. E ela pune no sentido de processo administrativo. Administrativo, através de um processo administrativo que não tem custos, não tem custos para a vítima. E a multa vai para um fundo que depois é revertido em políticas públicas para a população LGBT. Inclusive, o metrô já foi punido por conduta discriminatória e hoje ele é parceiro nessa luta contra a homofobia. Tem um convênio, esse eu já falei, o convênio que foi firmado, né? Entre a Secretaria de Justiça e Cidadania e a OAB. A OAB, então, encaminha, recebe as denúncias e encaminha para a Secretaria de Justiça. Tá certo, então, doutora. Olha, eu já agradeço, então, a sua participação no nosso programa, um assunto de tanta repercussão como esse, né? Eu que agradeço o poder aqui esclarecer um pouco esse problema que já é de ordem mundial, né? Legenda por Sônia Ruberti